Vamos aplaudir a Deus. Ensina-me a dar Mesmo quando não há nada A receber Ensina-me a aceitar Tudo o que tens preparado Para mim Confiando que tudo está Nas tuas mãos E que tudo vem em ti Jesus Jesus Ensina-me a dar Mesmo quando o sol A receber Ensina-me a aceitar Tudo o que tens preparado Para mim Confiando que tudo está Nas tuas mãos Nas tuas mãos E que tudo vem em ti Jesus E que tudo está Na Thaca Música Música Ensina-me a adorar Mesmo quando afranto em meu coração Também a perdoar Como me tens revelado o teu perdão E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor E que eu possa ter mais sede de te conhecer E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor Música 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 Música